A jornalista Lillian Ross, então com 25 anos, lançou as bases do novo jornalismo, muito antes que o gênero fizesse a fama de Gaeta Lise e Truman Capote, entre outros, com seu relato dos bastidores de A Glória de um Covarde, em 1951, de John Huston para a metrô Goldwyn Mayer. Truman ainda afirma que filme foi uma das principais referências no processo de elaboração de A Sangue Frio. Lillian Ross conta que ele a questionou longamente sobre seu método de fazer reportagens factuais, estruturadas com recursos da ficção literária. Hoje, aos 84 anos, Lillian Ross é a redatora da sessão The Talk of the Town, da The New Yorker. Em 307 páginas, a jornalista Lillian Ross conta os detalhes da produção do filme A Glória de um Covarde, baseado no clássico romance O Emblema Rubro da Coragem, de Stephen Cray. O Emblema Rubro da Coragem fala sobre a Guerra Civil Americana e tem como personagem um jovem que, depois de fugir da guerra, retorna heroicamente. Durante dois anos, de 1950 a 1952, Lillian Ross acompanhou as filmagens de A Glória de um Covarde. Neste período, ela conviveu com o elenco, além de sempre estar perto do diretor John Huston e do produtor Gottfried Reinhardt. Lillian começa a sua narrativa contando como foi difícil para que o filme fosse produzido. Os executivos da empresa patrocinadora, Metro Goldwyn Mayer, eram contra a filmagem, alegando que um filme deste tipo não renderia lucro. Depois de longas discussões, a MGM finalmente cedeu e deu o aval para que a filmagem começasse. Assim, logo começou a procura por locações e elenco da produção número 1512. A estimativa era que o filme tivesse nove dias de ensaio, 34 dias de produção, que deveria ter 2.360 metros de comprimento, e que o custo final seria US$ 1.434.789. No início do livro, sabemos que Lillian não utilizava gravadores, guardava tudo na memória para depois passar a limpo. Saber disso faz com que prestemos mais atenção em seu relato, que é muito bem detalhado. A autora faz uma descrição minuciosa das cenas mais importantes do filme, assim como relata as ideias do diretor Huston e do produtor. Um dos pontos mais importantes do livro é a escolha do elenco. Ross conta como também foi difícil aceitarem o ator que John Huston queria como protagonista. Muitos preferiam que o filme fosse protagonizado por alguém famoso, mas Huston lutou até o fim, até que conseguiu o áudio Murphy para o papel principal. Murphy, que era desconhecido, acabou depois sendo muito elogiado por sua atuação. Além da escolha dos autores principais, Lillian também mostra a escolha dos figurantes. Além do filme, Lillian aborda um pouco da vida de Huston e Gottfried, apresentando suas famílias e mostrando seus círculos de amizade. Assim, podemos conhecer um pouco mais das duas pessoas que fizeram o filme acontecer. Também apresenta a relação que os dois tinham com outras pessoas pertencentes à indústria cinematográfica. A filmagem, que começou dia 25 de agosto de 1950, foi terminar 38 dias depois, quatro a mais do que o esperado. Com 2.100 metros, o filme teria 1 hora e 18 minutos de projeção. Porém, ainda não havia acabado. Após ver o resultado final, o diretor e o produtor se deram conta que o filme não tinha uma história, e então foram tentar mudar essa situação. Com as modificações feitas, o filme foi exibido para círculos de amigos e foi muito elogiado. Quando chegaram as pré-estreias, porém, tudo mudou. Muitas pessoas saíam no meio do filme e foram poucas aquelas que indicariam a produção para outras pessoas. Devido a isso, mais mudanças foram necessárias. A descrição de Lilian Ross aqui também é precisa. Ela fala sobre as mudanças que foram feitas, as novas exibições e as intervenções feitas pelos executivos da MGM no filme. Neste ponto, John Hilton havia ido para a África dirigir seu novo filme. Apenas Reinhard estava defendendo a glória de um covarde e tentando fazer com que ele não mudasse muito. Mesmo assim, ele não pode fazer muita coisa e ficou insatisfeito com o final do filme, o qual ele julgou como uma coisa diferente do que eles haviam feito. Ao contar sua decepção para Hilton, fez com que este nem quisesse ver o resultado final da produção. Lilian Ross termina o relato mostrando algumas das críticas que o filme recebeu, em geral boas, mas com críticas à narração acrescentada como o último recurso para tentar explicar à população o que estava acontecendo no filme. A produção, que tanto foi comparada ao filme O Vento Levou, acabou não sendo um sucesso de bilheterias. Mas mesmo que não tenha rendido tanto o dinheiro, foi elogiada por muitos e até mesmo por uma executiva da MGM que disse que mais filmes como esse deveriam ser feitos. A MGM O departamento jurídico da MGM dera finalmente permissão para que 250 figurantes uniformizados e armados atravessassem o rio Sacramento, enquanto duas câmeras filmavam. Seria uma das cenas mais importantes do filme, disse-me Hilton. Hilton ordenou pelo sistema de alto-falantes que a travessia começasse. O exército de moradores de Chico atravessou o rio e emergiu ensopado, mas triunfante. Houve um breve silêncio, a calmaria antes da batalha. Hilton disse para o sujeito da fumaça para não fazer fumaça, porque seria um ensaio. Callow relembrou aos soldados que não deveriam passar por cima do homem morto, mas ao redor dele. Hilton foi até a câmera e pediu a ação. Callow disse aos homens para partir. Eles começaram a andar na direção do homem morto. A câmera apontada para eles rolou adiante, puxada pelos trilhos dos cabos. Hilton caminhava de costas atrás da câmera, olhando bem atento para os rostos dos soldados. Lançou um olhar ameciador aos segurantes de Chico e ergueu devagar o revólver acima de sua cabeça. Esparou o revólver, ainda olhando severamente, depois atirou de novo. Os soldados passaram em quedas ao lado do corpo do homem morto. Callow gritou, meia volta vou ver. E os homens retornaram à posição inicial. Fez alguns closes dos pés dos soldados nos vários estágios entre a caminhada lenta e a corrida. E depois, quando se preparavam para filmar closes dos homens em queda, apareceu subitamente surpreso e mandou Rosson segurar as coisas por um minuto. Tinha uma ideia, Raul, disse ele, no tom de espanto que usa às vezes. Pode ser o máximo, garoto. Fez um gesto conspiratório com a cabeça para um dos figurantes, um rapaz esquelético com um rosto comprido e magro e queixo mole, que usava óculos com aro de metal. Houston agachou-se no chão com o figurante, no que parecia ser uma profunda e concentrada consideração do problema. Depois fez um sinal abrupto com a cabeça. Muito bem, amigo, vamos ver você fazer isso, disse ele. O rapaz sorriu envergonhado, depois deu alguns passos para frente carregando o rifle, ergueu as mãos, deixou cair o rifle e tombou. Essa é a ideia, amigo, disse Houston e deu uma risadinha de contentamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL